Um amigo meu viajou pra muito longe Deixou mulher e filhos e os amigos e se foi Mas prometeu voltar Mas prometeu voltar Espero que tudo dê certo nessa jornada Torço pra chegar o dia de rever meu camarada E o dia vai chegar E a gente vai se ver E tudo vai mudar Amigo pode crer Sinto saudades de quando a gente conversava Sobre os problemas do mundo Tentando sempre resolver Tentando ser melhor Tentando ver pra quem Que tudo vai mudar Amigo pode ser Que se sirva de experiência Pra quem nunca quis viver Rode o mundo atrás de um sonho Mas não deixe se perder O tempo passa E a gente nunca Gosta de reconhecer Que se não fizer agora Pode nunca mais Nunca mais fazer Um amigo meu viajou pra muito longe Deixou mulher e filhos e os amigos e se foi Mas prometeu voltar Mas prometeu voltar Mas prometeu voltar Mas prometeu voltar Espero que tudo dê certo nessa jornada Torço pra chegar Torço pra chegar O dia de rever meu camarada E o dia vai chegar E a gente vai se ver E tudo vai mudar Amigo pode ser Que se sirva Que se sirva De experiência Pra quem nunca quis viver Rode o mundo atrás de um sonho Mas não deixe envelhecer O tempo passa E a gente nunca Gosta de reconhecer Que se não fizer agora Pode nunca mais Nunca mais fazer Nunca mais fazer Nunca mais fazer Um amigo meu Viajou pra muito longe E a gente vai fazer Talvez A perigão 一